E aí galera que tá curtindo o site Ego A gente queria desejar um feliz dia dos namorados pra vocês A gente tá aqui curtindo juntinho É isso aí, bom dia dos namorados pra vocês E tudo de bom, muito amor, muito carinho e muita união É isso aí, estamos juntos Curtam o dia dos namorados, a gente tá curtindo aqui Valeu Até você chegar, você chegar, você chegar Eu não via graça nesse mundo Eu não tinha nada pra comemorar Até você me olhar, você me olhar, você me olhar Pra me fazer sentir coisas estranhas Que eu não sei como explicar Nem quero